Agora notícia triste, também aqui na região, na cidade de Passos, infelizmente um jovem, ele perdeu sua vida num acidente de motocicleta, num acidente de trânsito, ele tinha 20 anos de idade, mais um acidente, né? Um jovem de 20 anos morreu atropelado por uma moto após bater a sua motocicleta que dirigia na lateral de um carro na noite de sábado, no dia 27, na BR-146. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele foi arremessado da moto após a batida que aconteceu no quilombo 345 da rodovia, entre Passos e Bom Jesus da Penha. De acordo com o boletim de ocorrência, Paulo, o motorista do carro, um homem de 52 anos, disse que dirigia, sentido Bom Jesus, Passos, quando um motociclista que seguia no percurso contrário perdeu o controle de direção e bateu a moto na lateral do veículo. Com a batida, a motocicleta foi arremessada sobre a guia do outro lado da rodovia. Uma moto que seguia no lado contrário da rodovia, o condutor não percebeu o corpo do jovem na via e atropelou esse motociclista de 20 anos que morreu no local. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi socorrido inconsciente pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU e está na Santa Casa de Passos. A gente continua acompanhando a situação dessa pessoa, desse senhor. Mais uma morte por acidente em Passos. Na semana passada, nós tivemos aquele traje por acidente, né?